Agora, para salar! Chocou, correu, foi bom! O time de gol pra caralho! O time de branco tava muito bom, mas ó, não deu, não deu. O Azul detonou, cara. Quanto é que foi o resultado? Acho que passou de três, hein, colega. 7x1 pra nós. 7x1, 7x1, né? 7x1, foi igual pra caralho. No papel branco tava até melhor, mas no papel não deu, cara. O futebol não é. Vai lá meu tio agora, vai lá tudo. Todo menino aí que segurava muita bola, né? Menino novo aí, ó. Segura muita bola. Cheio de nhenhenhen, corte pra cá, corte pra lá. É mimimi, é mimimi. Entendeu? Aí o velhinho vai lá e ó. Vai lá meu tio, e você agora? Caralho! Perdemos o pão. Quanto é que foi? Cê sabe o resultado? E aí? O nosso time não deu milho. E o bolacha agora? Como é que fica? O bolacha ele é tanto comigo que nem um. Ah, comeu uma peijoaninha, foi jogado. O futebol vai entrar no futebol pra jogar. Não tem condição. Então tá bom. Então a culpa é do próprio bolacha dele. Não. Agora a culpa é do bolacha. Não é do bolacha. É que o time não deu rica. Então tá bom. É isso aí. Voltamos já. Já. Falou Felipe. Beijo. Tchau. Tchau.